Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui mais uma vez no dia, terceiro vídeo do dia Então convido vocês a se inscreverem no canal, conteúdo diário sobre Atlético Convido vocês a participarem, deixarem seu like, deixarem seu comentário É muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo aqui E esse vídeo, muita gente vai ver, não sei se o destinatário desse vídeo vai ver Mas é um vídeo especificamente pra você, Carlos Eduardo, pra você, Caduzinho Você que eu boto em todos os vídeos, você que eu defendi no momento que ninguém defendia Você que eu indiquei pro clube, e eu acredito, cara, que chegou sua hora, velho Você já teve sua hora em vários outros momentos no Atlético Você já teve sua hora contra o Ceará, você já teve sua hora contra o Goiás Você já teve sua hora contra o Grêmio, você já teve sua hora em vários momentos Em vários momentos foi muito relevante contra, porra, São Paulo, contra Flamengo Seu nível de atuação se tornou muito bom Carlos Eduardo, que em algum momento foi Carlos odiado pela torcida do Palmeiras Virou cadu, virou cadu gol, virou cadu show, virou querido Você conseguiu conquistar a torcida do Atlético Você é campeão paranaense, pode ganhar outros títulos Mas mais do que títulos, você conquistou a torcida do Atlético E cara, eu tô diariamente com a torcida do Atlético É difícil, velho O que você fez não é fácil não, muito pelo contrário É bem complicado É bem complicado Então sua missão, obviamente, não terminou Obviamente a gente espera muito mais de você Mas você já deu um primeiro passo extremamente relevante Extremamente relevante Você tem do seu lado 2 milhões de torcedores Que infelizmente não estão do lado de todos que estão no clube Existem algumas implicâncias, existem algumas preferências Que eu não entendo, sendo bem sincero Não sei porque o Canezinho não é tal querido Não sei porque o Cidadinho não é tal querido Não sei porque, enfim, outros nomes Já já não é tal querido Os jovens Um respaldo que às vezes faz falta Mas você tem Obviamente isso não é tudo Por que eu tô fazendo esse vídeo especialmente pra você, cadu? O Atlético, depois de 2 meses de temporada Se encontra no momento decisivo na Sul-Americana Se encontra no momento quase inerte no Campeonato Paranaense Onde a gente vê muito pouco Obviamente alguns vêm atuando bem Outros nem tanto Mas a gente no geral vê muito pouco E no final das contas Eu acho que existem poucas saídas Eu acho o elenco muito bom Eu acho o time muito bom Mas eu tô pensando Qual é a real saída pra gente ver Um Atlético eficiente Pra gente ver um Atlético Na questão de encantar Eu não acho que encantar é uma demanda necessária no futebol Eu acho que competir é Mesmo que mostre competitividade Falta efetividade nesse jogo Então Com você em campo Eu espero um Atlético mais efetivo Com você em campo Eu espero um Atlético Mais pronto Pra bater de frente Contra qualquer um Porque foi com você em campo Que a gente bateu de frente Com o São Paulo Foi com você em campo Que a gente bateu de frente Contra Inter Contra Grêmio Contra Flamengo E você errou bastante Nesses jogos Não vou também passar a mão Não sei porque você entrou na sua cabeça Não Você errou pra cacete Nesses jogos Pra cacete Pra cacete Pra cacete Pra cacete Mas tá tudo bem Eu sei que você erra tentando acertar Eu sei que você vai errar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Mas vai tentar acertar Uma, duas, três Contra o Curitiba Foi a mesma coisa Tu errou pra cacete Cara Mas acertou Acertou Conseguiu dar mais aceleração A nosso ataque É isso que a gente espera Uma fonte de aceleração Parece que o Atlético Roda muito a bola E não tem um cara Que possa Movimentar Mexer mais Defesas bem postadas E a gente espera Isso de você A gente espera Que Nesse jogo Contra o Metropolitano Nessa decisão Na Venezuela O Jadson Consiga te encontrar Em um ponto futuro Você incomode Com sua movimentação A defesa dos caras Que é um timezinho Organizado A gente pode falar De campeonato venezuelano Desvalorizar E tudo mais Mas é um timezinho Organizado É um timezinho Bem postado A gente finalizou Pra cacete Contra eles em casa Mas acho que você Fez falta Foi um azerinho só Mas acho que se você Tivesse ali Poderia ser mais E é isso Seu poder De incomodar Eu acho que o Carlos Eduardo Tem essa questão Ele tem o poder De incomodar Ele incomoda Já incomodou A torcida atlética Mas incomoda Muito o adversário É inquieto Buscar jogo Volta Faz bem a transição Finaliza uma Duas Três vezes E E é isso Um dos Piores ataques Do futebol brasileiro Na temporada Precisa de alguém Inquieto Precisa de alguém Que se incomode Com essa situação Que fique Puto Com essa situação E a gente vê Em você Esse jogador Esse jogador Que Nunca está satisfeito Isso pode ser bom Mas isso pode ser ruim Também Mas eu acho que pra você É o lado bom Você sempre busca mais E foi assim que você Deu a reviravolta No Atlético Como eu falei Conquistou a torcida do Atlético Só que agora Cara Você está num momento Muito específico Muito específico Muito específico A gente pode A qualquer momento Perder o nosso Principal jogador O Nicão Que Foi decisivo Em Barranquilha O Nicão Que foi decisivo No Maracanã O Nicão Que foi decisivo Na Arena Várias vezes O Nicão Que chegou E cresceu Junto com o Atlético O Nicão Chegou e cresceu Junto com essa história Recente O Nicão Que Sempre mostrou Muita vontade De estar dentro De um projeto Que no futebol Brasileiro É raro Você ter um projeto Você sabe bem disso Você sabe bem disso Você sofreu Por falta de respaldo No Palmeiras O Atlético Tem um projeto Um projeto Cheio de lacunas Cheio de falhas Mas Sem o Nicão Vai ser complicado Vai ser complicado Sei que vai ser complicado O encaixe que vocês tiveram Do Nicão Acelerar pra você Você Acabar Dando assistência Pro Kaiser Foi muito bom Foi raro A gente sente falta Desse trio Alinhado Afiado Não jogaram juntos Ainda na temporada E a gente Não vai ter O Nicão Em um momento Muito importante Que é essa decisão Na Venezuela Esse jogo Que ficou Muito importante Acabou se tornando Muito importante Pelos resultados Que não vieram Principalmente O resultado No Peru Mas a gente Também conta com você Pro restante da temporada O que começa Nesse jogo Contra o Metropolitanos Pode ser uma oportunidade Única De você virar Referência De você virar Protagonista De você virar Nosso principal jogador Por todas Essas características Que Que a gente já falou Capacidade de acelerar Força física Inconformismo Eu acho que em algum momento Por questão física Por questão de comportamento Mesmo O Atlético precisa ser Mais inconformado Durante o jogo Tá 1x0 Cara Não tá suficiente Precisa ser 2 Precisa ser 3 Precisa ser 4 Eu acho que É uma grande característica De um time Que você deve ouvir Muito falar Que é o de 18 de 2019 Assim Times que Não Eram insaciáveis Assim Não Eram satisfazidos De maneira De maneira Precoce Eles iam até o final Até o último minuto O jogo tem 90 minutos Então vamos utilizar Os 90 minutos Então Esse Atlético Organizado Esse Atlético Tem futuro Eu tô gostando Do trabalho do Antônio Sendo bem sincero com você Tô gostando Do trabalho do Antônio Acho que é um treinador Que Que mostra Que pode crescer Junto com o Atlético E a torcida do Atlético O clube Atlético Tem uma característica Muito específica Que eu Eu posso me englobar Nessa característica Que é Quem Quer crescer Junto com o Atlético É muito bem recebido Então Vejo esse time Com potencial de crescimento Vejo um time muito bom Mas Falta o cara Falta o cara Assim E ainda mais Com a possibilidade De saída do Nicão Falta ainda mais Esse protagonista Esse cara Com senso de protagonista Então O que eu te peço é Eu sei que você Dá o seu máximo Não tô falando Que você não dá O seu máximo não Mas talvez Você precisa aumentar O teto do seu máximo Você precisa ser Mais influente Seja mais inconformado Tente mais Lute mais Batalhe mais Porque eu acho que Os jovens podem chegar E podem melhorar Esse ataque O Babi pode começar A fazer gol pra caramba E fazer uma sombra Pro Kaiser Eu acho que existem Várias maneiras De os laterais Continuarem sendo Muito agudos Mas minha maior esperança De ver o Atlético Saindo Do vigésimo ataque Da série A Na temporada É contigo É contigo Eu não tô botando Uma esperança Muito grande Em você não Eu tô Tô te falando Que eu acredito Que você possa render Tô falando Que eu acredito Que você possa render E aqui nesse canal Como eu falei Você pode tentar Uma, duas, três, quinze Mas se a gente ver Que você tá tentando Se dedicando Lutando A gente vai continuar Te apoiando Porque Existe um desafio De se classificar Na sul-americana Mas existe um desafio Muito grande também De encontrar Um novo Protagonista Construir um novo Protagonista Desenvolver um novo Protagonista E minha aposta Que esse cara É você Beleza, caduzão? Tamo junto a nós E minha aposta